Oi, tem sempre por aqui? Você acha que eu não sei, que você já sabe, que é mais uma discussão de casos cirúrgicos da rotina da residência veterinária. E eu tinha perguntado pra você sobre essa paciente. Primeira coisa, qual a sua suspeita diagnóstica frente a essa alteração, que é um aumento de volume aqui, medindo ali 4cm, 4x4 mais ou menos. Não é caminhonete não, 4x4 não, é 4cm por 4cm. A medida dessa massa que cresceu ali. E vamos lá pra primeira pergunta, que é a sua suspeita diagnóstica. E a maioria das pessoas respondeu corretamente, uma suspeita de neoplasia. Algumas pessoas responderam neoplasia mamária. A localização da neoplasia mamária, a gente é muito mais próximo da glândula mamária. Eu já vi pacientes com neoplasia mamária com alguma massa mais afastada. Não é típico, o mais comum é bem próximo mesmo na glândula mamária. De modo que você consiga pegar a glândula e levantando a glândula a massa venha junto, aderida. Mas não é impossível que uma massa mais distante possa ser também uma neoplasia de glândula mamária. E eu sei que falar neoplasia, cutânea, é uma suspeita muito inespecífica, realmente. Mas, gente, quando se trata de chegar ao diagnóstico de um paciente, a gente não tem que ficar adivinhando as coisas, não. E isso nos leva à minha segunda pergunta. Quais exames você pediria para essa paciente frente às suas suspeitas? Então, suspeitou de neoplasia? Correto. Próximo passo, gente, não pode faltar citologia. É um exame pouco invasivo, é um exame barato, acessível, é um exame que a maioria das clínicas oferecem. Então, merece aqui fazermos uma citologia. E através dessa citologia, a partir dela, a gente tomar decisões terapêuticas, decisões prognósticas para essa paciente. E aqui está a citologia da paciente, que o serviço oncológico do Hospital Veterinário da Rural pediu corretamente. O pessoal lá não erra, não. O serviço é bom mesmo. E, logicamente, um oncologista, ou um patologista, ou um dermatologista teria muito mais condição de abstrair informações importantes dessa citologia. Eu vou aqui direto para a conclusão. Vou falar com você. Olha só, dá para ver aí? Mastocitoma moderadamente diferenciado. Ou seja, estamos falando de uma neoplasia maligna de células redondas. Mastocitoma. E agora, com o nosso diagnóstico mais direcionado, o nosso raciocínio mais direcionado, fica fácil da gente estadiar esse paciente, pedindo os outros exames que são necessários. Ultrassonografia abdominal, radiografia torácica, para estadiar o paciente. E, caso tenha algum nifonodo reativo próximo ali, podemos fazer citologia do nifonodo também. Os exames pré-cirúrgicos, os exames para triar o paciente, exames de sangue, hemograma bioquímica, sempre, gente, sempre pedir. Mas, no que diz respeito à patologia especificamente, eu queria que você respondesse se é citologia, é ultrassonografia abdominal e é radiografia torácica. Beleza, agora o tratamento, né? Perguntei para você também o tratamento. E aqui, ó, nosso planejamento, o quê? Cirúrgico. Então, a massa está aqui, circundada com o que a gente desenhou, né? Eu desenhei com uma caneta dermográfica, que seria a margem cirúrgica para essa paciente. Calculei 3 centímetros como margem de segurança. Para quê? Por quê, gente? O mastocitoma e outras neoplasias malignas também vão poder infiltrar em tecidos próximos aqui. Então, quando a gente estabelece uma margem cirúrgica, o que a gente quer é não deixar a célula neoplásica remanescente no paciente. Se nós tivermos o advento de uma histopatologia transcirúrgica, perfeito. Aí, em tempo real, a gente vai vendo se o tecido que a gente está mantendo na paciente está limpo, está íntegro. Mas, se não, a gente vai calculando as margens. E aqui, o resultado pós-cirúrgico imediato. Vocês veem que eu fechei esse defeito, né? Levando os bordos do defeito circular para o centro. Consegui fechar sem muita tensão, sem fazer retalho. Se fosse necessário, sim, já tínhamos planejado fazer um retalho aqui para ajudar no fechamento sem tensão. Coloquei também um dreno, que é uma cirurgia comenta, né? Que pode, pode não, que vai produzir líquido. O que eu quero é drenar esse líquido, então eu vou fazendo bandagem também, para ir coletando esse líquido. E aqui, ó, tem alguns pontinhos azuis. O que será isso? É o azul patente que eu ingentei de forma intradérmica nessa paciente para facilitar a localização de um linfonodo, tá próximo ali, que é o linfonodo axilar. Então, além de retirar massa, faz parte do processo terapêutico, fazendo também a linfa da enectomia. Melhor o prognóstico do paciente. E aqui, ó, no dia da retirada dos pontos, teve aqui uma região de descência, né? No centro, ali, do defeito. É... Não é uma grande complicação, né? A gente resolve facilmente aqui, apenas com a terapia tópica. Olha só que pena. O paciente também fez algumas feridinhas por conta do curativo, né? Que foi feito algumas vezes. Isso pode acontecer também, mas também de forma tópica, a gente vai cuidando e a paciente fica muito bem. E hoje, ela tá ótima, né? Brincando, correndo, tutum satisfeito, veterinário satisfeito, tranquilo e fica atento. Porque já já, já sabe, né? Tem mais discussão de casos cirúrgicos da rotina da resenha veterinária.